Mirasan konnichiwa, bem-vindos para mais um vídeo no canal. Hoje nós temos mais um episódio do Yotsubato, e o episódio de hoje chama Zou. Zou, significa elefante. Vamos ver o que a Yotsuba vai aprontar nesse capítulo. Na, kore wa, na, é como se fosse o ne, né, chamando ou. Kore wa, kore é isso, então, o que que é isso? Hum, sore wa na. Kore é isso aí, então ele, ah, isso aí. É, tan tan tan. Gabu. Gabu. É a onomatopeia de morder. Gabu. Giaaa, kore na, kore na. Kore é medo. Que medo, que medo. Kore zo. Gabu. Da zo. Kore, kore zo. É, dá medo. Gabu. Da zo. É gabu. É um jeito que japonês fala usando onomatopeia que acho que no português não tem, né, então. Oh, então o que que eles estão fazendo? Eles estão lendo um livro de animais. Kore wa, kore wa. Ies, ies. Hum? Gari. Giaaa. Também mordeu porque é um tigre, né. Giaaa. Tsugi wa na. Tsugi significa próximo. Então ela fala, ah, então é o próximo, o próximo é o que eu quero saber, né, no caso. Jú dai hapyou. Jú dai é importante, é muito importante. Hapyou. Hapyou é um anúncio. Então ele, anúncio importante. Ela olhou, o que que foi, né, tipo. Ashita, doobutsuen ikou. Ashita, amanhã, doobutsuen. Doobutsuen é zoológico. Ikou. Ikou. Vamos. Iku é ir. Vamos. Então, amanhã vamos para o zoológico. Ela ficou, ah,ちょっと いたところに小さな doobutsuenがあるんだ. ちょっと いたところ. ちょっと é um pouco. いた é, significa foi. ところ é um lugar. ちいさな. ちいさな vem de ちいさい, que é pequeno. どうbutuen, que é zoológico. ある,あるんだ, é que tem. ある. Ah, tem um zoológico pequeno num lugar logo ali. Um lugar que a gente vai e tá logo ali. ちょっと いたところ. Yotsubaはどうbutuen初めてだな. 知ってるか? どうbutuen zoológico. 初めて. 初めて é a primeira vez. Então, é que ele falou, ah, Yotsuba, você é a primeira vez no zoológico, né? 知ってるか? 知ってる é conhece ou sabe. Então, ele fez a pergunta. Você sabe? Você conhece, né, o que é, no caso, zoológico? 理論は知ってる. 理論 significa teoria. Então, ela falou, a teoria, eu... 理論知ってるのか? すごいな. Isso significa, ah, você sabe a teoria do zoológico? すごいな. すごい é impressionante. Uau. Então, nossa, uau. ライオンいるのか? ライオン é leão. いるのか? Ela tá fazendo uma pergunta, se tem leão. いる é ter ou estar. ライオンいるのか? Tem leão? 白熊は? 白 é branco. 熊 é urso. 白熊... Grande porte. イナカタ. イナカタ. イナカタ é não tinha. イナカタ é não tinha. オモウ. オモウ é pensar. Achar alguma coisa. Então, ele falou, ah, esse tipo de... イナカタ é não tinha. シロクマ好きなのか? 好き é gostar. Então, ele tá perguntando, você gosta de shirokuma? でも, zoolはイタハズだ. Aí, ele pensou, mas,でも, mas, zool. イタ. イタ é tinha. ハズ é assim, é supostamente, então, ele acha que tem. Mas eu acho que tinha, hein? Mas eu acho que tinha elefante. お,すげー. すげー. que é uau, né? Então ela, uau! Yoshi, já, ashita wa? Yoshi é tipo, ah, então, né? Tipo, alguma coisa assim, Yoshi, Yoshi. A gente já conhece o Yoshi, porque toda hora eles falam Yoshi. Já, já é então. Ashita, amanhã. Ah, então, amanhã. O bento, mote. O bento é marmita. Mote vem do motu. Motu que é segurar ou levar. Segura, marmita. É um jeito deles falarem de levar marmita. Eles falam, o bento, mote. O bento, marmita. Basu é ônibus. Notu vem do noru, noru é montar. Então, no japonês, a gente não fala pegar, andar de ônibus ou pegar o ônibus. A gente fala, basu ni noru, montar no ônibus. Basu, ônibus. Zou ni aini iku ka. Zou, elefante. Ai ni iku. Esse ai ni iku. Ai vem do ao. Ao é encontrar. E iku, iku é ir. Então, seria, ah, vamos ir e encontrar o elefante. Paoom. Paoom é o jeito que eles falam que o elefante faz o barulho. Paoom. So to nareba, sassato neru. So to nareba. So é desse jeito. Nareba é se ficar tal desse jeito. Então, ou seja, já que a gente vai pro zoológico, sassato neru. Sassa é logo. Por exemplo, vai logo, vai logo. Sassato ite. Sassato ite. Vai logo. Sassato ite. Sassato neru. Neru é dormir. Então, vai dormir logo. Então, ela é, né, é, né, vamos dormir logo, porque senão não acorda pra ir lá ver o elefante. Boa noite. Então, ela não consegue dormir. Ba. Mo, iku, tochan. Mo é já. Iko é vamos. Então, vamos já, papai. Ikara, nero. Ikara é. Tá bom, tipo, deixa. Tá bom, tá bom. Nero. Nero é mandando dormir. Ou seja, é tipo assim, para com isso. Durma. Dobutsuen, 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 dobutsuen. Ela só consegue pensar em zoológico, zoológico, zoológico. Dobutsuen. Chegou o dia. Eles foram de ônibus, como o pai falou. Uá. Tô-chan, koko da. Papai, é aqui. Koko, aqui. Kono, né-chan, okane, hara-e. Kono é esse, essa. Né-chan. Né-chan vem de onei-chan. A gente já conhece esse termo, que é, na verdade, onei-chan é irmã mais velha, mas a gente também usa para moça ou titia e tal. Então, ela falou, o kane, o kane é dinheiro, hara-e, hara-e é pago. Pague dinheiro pra essa moça, pra essa tia. Dobutsuen da. Então, lógico. Ia, jitsu no toko-ro, sonna ni tanoshimi ni wa shite nakattaんだけど, shitsure. Ia, é tipo, ah... Jitsu no toko-ro. Jitsu é verdade. Então, jitsu no toko-ro. Tokoro é lugar. Então, pra falar a verdade, ou na verdade, sonna ni, sonna ni é não, não tanto. Tanoshimi. Tanoshimi é estar esperando por alguma coisa, estar na expectativa de alguma coisa. Shite nakatta. Shite nakatta é não estar. Então, ele falou, ah, mas na verdade, não tava, né, tipo, muito esperando grande coisa. Ou seja, ele não estava esperando muito, ele não tava querendo muito, assim, tão entusiasmado pra ir para o zoológico. Aí tem uma seta aqui escrito shitsure. Shitsure significa kouji. Assim, foi um comentário kouji dele, tipo, kouji é ao zoológico. Ele não tá esperando nada, de achar, tipo, assim, que é um saco ou que não vai ter nada de bom nesse pequeno zoológico. E daけど, daけど é porém, mas... Tô-chan, chotto, waku-waku shite kita zo. Tô-chan, chotto, waku-waku shite kita zo. Tô-chan, que ele chama ele... Tô-chan, que é de o to-san, de pai, papai. E ele chama ele mesmo de papai. Então, chotto é um pouco. Waku-waku. Waku-waku é uma onomatopeia de dizer, assim, que o coração tá batendo forte ou tá entusiasmado. Shite kita. Shite kita é que tá começando a ficar. Tá começando a ficar, tá começando a vir. Tá começando a vir o quê? Tá começando a vir waku-waku. Aí eu diz o banal, não é? Ah, tô-chan, papai. Aso-ko-ni-nanka iru zo. Aso-ko, aso-ko é ali. Nanka é nani-ka. Nani-ka é alguma coisa. Algo. Iru zo. Iru é estar ou ter. Então, ah, ali tem uma coisa, hein? Tá! Os dois saíram correndo. Bah! E é um... Doubutsu da! Doubutsu é animal. Então, ah, um animal! Koitsu wa yagi-da-na. Yagi. Tô-chan wa kutta-koto-aru. Oh! Koitsu é um jeito de falar esse aqui pra um ser vivo. Pode ser uma pessoa, pode ser um animal. Mas é um pouco de um jeito de rude de dizer koitsu, koitsu. Esse cara aqui ou esse negócio aqui. Então, ele fala, ah, esse aqui é o yagi. É a cabra. Bode. Cabra. Kutta vem do ku. Ku é comer. E koto aru. Koto, eu já expliquei o koto num outro vídeo que é um pouco complicado. Mas é uma questão, é um acontecimento, é uma coisa. Então, ele falou, ah, o papai já comeu. Oh! Kore kutta ka? Ah, Yotsuba, você comeu isso aqui. Oh! Yotsuba, ii mono ga aru. Ii mono. Ii mono é uma coisa boa. Ii é de bom. Mono é uma coisa. Então, uma coisa boa, aru é ter. Então, oh, Yotsuba, tem uma coisa boa. Yagi no esada. Yagi, cabra. Essa é ração. Então, ela falou, ah, tem ração de... Ração, comida de... Do animal. Oh! O engraçado que a gente pode ver aqui é algumas... Algumas cenas, né? De como funcionam as coisas no Japão. No zoológico, às vezes, tem tipo uma mesinha do lado, né? Com a ração do animal. E aí, tem um potinho com, tipo, legumes ou sei lá o que que eles comem. E aí, tem uma caixinha aqui do lado. Uma casinha de madeira. Uma caixinha. Que tá escrito 100 yen. 100 yen é 100 yen. É uma moedinha. Muito barato. Não sei quanto fica em reais. Você coloca a moedinha ali. Não tem ninguém. Não tem ninguém vendendo. Então, é assim. É uma questão de confiança. Você pode pegar e você pode dar. Porque não vai ter ninguém vendo. Mas, todo mundo paga direitinho. Coloca a moeda lá. NINJIN, KU NO KA. NINJIN é cenoura. KU NO KA. KU é de comer. Então, ela falou. Ai, eles comem cenoura. AGERU ZO, YAGI. AGERU é DAR. Então, vou dar. YAGI, YAGI, cabra. UAH! Quando ela percebeu, tem um monte, né? Tipo, com a cabeça, assim, querendo. Oh, oh. HORA, MINA KURETE. TERU ZO. HORA, HORA é OLHA. MINNA, MINNA é TODO MUNDO. KURE, KURE é MIDE. É um jeito de pedir uma coisa, mas é um pouco... É um pouco... Não educado. KURE, KURE. Tipo, MIDAR. MIDAR. ITERU, ITERU é DIZENDO. Então, ela falou. Aí, ó. Todo mundo tá falando, né? MIDAR. KODOMO NI AGERU. KODOMO, CRIANÇA. AGERU é DAR, né? Então, ah, eu vou dar pra criança. PAKU. Veio um outro. TORUNA! E aí, a Yotsuba deu um BAGO. Um SOCO. TORUNA! TORU é PEGAR. TORUNA! É MUNDO NÃO PEGAR. TORUNA! TORUNA! NAGUTCHA DAMENA! O pai, NAGUTCHA DAMENA! NAGULU! NAGULU é BATER. DAMENA é NÃO PODE. Então, NAGUTCHA DAMENA NÃO PODE BATER. A Yotsuba, FULEAI MORUMOTO HIROBA DATTE. FULEAI DAZO. NAGULU, 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 NAGULU. FULEAI, FULEAI é CONTATO. HIROBA, HIROBA é uma praça. E MORUMOTO, MORUMOTO é um bichinho, que é esse aqui do lado aqui, que parece um ratinho. E pelo que eu vi, chama porquinho da Índia. DATTE, DATTE é, tá dizendo que é tal, tal, tal. Então, ele falou, Yotsuba tá dizendo que é a praça de contato com o MORUMOTO, com o porquinho da Índia. FULEAI, DATTE. FULEAI tem o kanji, tem o jeito de escrever, que significa contato. E às vezes eles brincam com o kanji e com a palavra e, tipo, escrevem diferente. Então, eles escreveram FULE, FULE, que é de FULEAI, em kiragana. E eles colocaram AI, AI é amor. A gente lê como FULEAI, mas não é o mesmo jeito de escrever FULEAI, que significa contato. Então, tipo, assim, eles fizeram, tipo, um jogo de palavras, né? Yagi wa kuishinbo da na. Kuishinbo é esfomeado, assim, é que come muito, né? Então, assim, vai, é, bode é esfomeado, né? Ah, eles estão achando bonitinho, ó, vendo. KORÉ SAWATTE IN DESUKA? SUDDENI SAWATTE IRU. KORÉ ES SAWATTE. SAWATTE, vendo, SAWARU, SAWARU é INCOSTAR, PEGAR. IN DESUKA, IN DESUKA, tá perguntando se pode. Esse aqui, é, tudo bem, PEGAR? E aí, tem uma seta na YouTube, dizendo que SUDDENI SAWATTE IRU, SUDDENI SAWATTE IRU, SUDDENI é JÁ, JÁ TÁ, JÁ TÁ, SAWATTE IRU, SAWATTE IRU, é, passa na mão, ou pegando, então, já tá pegando. I desu, daite,やって, kudasai. I desu, pode sim, daite,やって, kudasai. Daite, vem do daku, que é abraçar. Yate, yate é fazer, kudasai. Kudasai é um jeito de dizer, de pedir alguma coisa. Sim, por favor, pode abraçar, faça esse ato de abraçá-lo, né? O-chan, o nome é o nome desse filhotinho aqui Ah, o nome é Moruco Esse aí é Moruco O bichinho chama Morumoto Então todos eles colocaram Moru e uma outra coisa depois Todos os nomes é assim, Moru é uma coisa E aí o pai, né? O-chan, que eles estão falando aqui Vem de o-ji-chan, que é tipo um vovô O-san, ima, ima é agora, tuketeru na Tuketeru, tukeru é colocar Colocar um nome, colocar um nome no bichinho Então o pai falou, esse velho tá colocando nome agora Na verdade não tem nome nenhum nesses animais Mas como a Yotsuba perguntou, ele pegou e começou a inventar nome Moru-yo, Moru-e e tal, tal, tal E aquele preto? Então ela tava achando que aquele pequenininho, um negócio pequeno preto Era um ratinho, mas não, era cocô Mesu é fêmea Nandesuka é, tá perguntando Esse aqui é fêmea Sugu é logo Vakaru é saber Ah, dá pra saber logo, né? Ou seja, dá pra saber logo olhando Ah,ここに出てるのは全部 mesuなんです Então o velho falou Ah, sim Koko ni, aqui Uki, tá aqui Deteru é saído Então, ou seja, os que tão aqui Os que tão aqui Zembu, zembu é tudo Mesu, mesu é fêmea Ah, os que tão aqui é tudo, tudo fêmea Osu to iru to Se tiver com macho Isso sim, nezumizanshiki Nezumizanshiki é tipo É quando se multiplica pra caramba Nezumi é rato Então assim, é uma multiplicação de ratos Fuechai masu kara Fueru é aumentar Kara é por isso Então ele tá fazendo uma explicação Ah, se ficar Porque se ficar com macho e fêmea junto Aí sim vai virar Tipo, multiplicar Ah, naruhodo Naruhodo, naruhodo Ah, sim, entendi Faz sentido, né? Osu wa daitai yosu niagechan desu Yôchi enとか Shogakkoとか Osu wa, o macho Daitai Daitai significa muitas das vezes Ou muitas alguma coisa Muitas das vezes Nesse caso Yôsoni Yôso é outro lugar Agechao Agechao é dar Então ele falou Ah, os machos Geralmente a gente dá pra outros lugares Yôchi en é jardim de infância Toka Toka é etc Esse tipo de coisa Então ele falou Ah, é tipo Jardim de infância Shogakko Shogakko é Escola primária Byoin toka Byoin é hospital Byoin Aí o pai Hospital? Morumoto desu kara Ha, 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 ha Aí o velho falou Morumoto desu kara Ah, porque é morumoto Porque é porquinho da índia Eu não entendi Eu não entendi A graça Mas eu acho que ele quis fazer Uma piada Ha, 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 ha E o pai, tipo Ah Não sei se o pai também não entendeu Se não faz sentido nenhum Se é sem graça Eu não entendi Oh, fukuro Da Fukuro é kuruja Ah, yotsuba ficou assim Hum? Dou shita Dou shita É o que aconteceu O que aconteceu Miteru é olhar Então Ah, tá olhando intensamente pra yotsuba Mote, mote Mote, mote Vem do moteru Moteru é quando você é popular Geralmente é em questão assim Popular quando um monte de gente Dá em cima dessa pessoa Então essa pessoa moteru Então a yotsuba falou Mote, mote, daná Mote, mote, daná Que ela é popular Ou seja, tipo A kuruja tá adorando a yotsuba Então tipo Tá olhando assim Aí ela ficou olhando Mas Toda vez mais Ela só ficando Ah, zá Baza Aí a yotsuba fez Tipo Pá Porque tava olhando demais Então ela Fez uma pose de Combate, sei lá Baza Aí a kuruja Abriu as asas E ela ficou com medo E eles continuaram olhando Um monte de Animais Oh, môsugu zô dá Môsugu Môsugu é já já Zô Elefante Ah, já já é o elefante Oh, decai zô Zô Decai é grande Então ele tá falando É grande, hein? Elefante Na Ushi Kurai Decai Kau Ushi é vaca Kurai é A esse ponto O ponto de uma vaca Decai Grande Então ela tá perguntando Ah, é grande Que nem Uma vaca, né? Are Kurai Que é grande Que é grande Então ela Decai Decai É gigante É grande É grande É grande É grande O que é grande Então Kau Nani Kau Nani É esse ponto Então Nossa, se é grande É esse ponto Jambo Jambo é o amigo Do pai Que é muito grande É muito alto Imi Imi é significado Sentido Nena Vem do Nainá Nai é não ter Então Se é desse grande O elefante O Jambo Não Não Significa nada Né? Imi Nena Então o pai Ah, é Não tem significado Nenhum Hana É nariz Mo Também Nage Vem do Nagai Nagai é cumprido Então Ah, o nariz Também é grande Tô-chan Sitte-ru-ka Ale Hana Tô-chan Papai Sitte-ru-shitte-ru É saber Conhecer Cê sabe Cê sabia Ale Aquilo ali Hana É nariz Oh, nada O que foi? O que foi? Yotsuba-chan Konnichiwa Yotsuba-chan Boa tarde Aí ela olhou pro pai Nani Ittendá Tô-chan Que que você tá falando Papai Zô Zô-ga Itteno O pai Ficou vermelho Porque ele achou Que a Yotsuba Ia achar Que era O elefante Conversando com ela Mas ela logo Percebeu Que era o pai Falando Elefante O elefante Que falou O elefante Que tá conversando Oh, Tô-chan Zô-no Itteru Koto Vakaru no ka Zô-no Itteru Koto Itteru Que é de novo Dizendo Koto É uma coisa Ou um fato O fato de estar dizendo Alguma coisa Vakaru Vakaru É saber Então ela falou O papai sabe O que o elefante Tá querendo dizer Tá dizendo Vakaru zô Honyaku ka Dakara na Vakaru zô Eu sei Honyaku ka Honyaku ka É tradutor Ou seja A profissão De tradutor Boku wa Aí ele começou A traduzir O que o elefante Tava querendo dizer Provavelmente Boku wa Afrika kara Kitanda zô Boku wa Boku É um jeito De falar Eu masculino E geralmente Mais jovem Usa Boku Afrika Afrika Kara Kara É desde Ou de Ta 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 Da África Kitanda zô Kita Falando assim Ah eu Eu vim Da África E aí ele fez Um jogo de palavra Porque o Kitanda zô Pode ser um jeito De dizer Mas aí ele colocou Zô Que é Elefante No final Então ele falou Kitanda zô Induzô Aí a Yotiba Olhou a plaquinha E tá escrito Induzô Indô É Índia E zô É elefante Então é elefante Da Índia Não é da África E o pai ficou Sem graça Desculpa O papai Ima Agora Tecto É De qualquer jeito Nakoto Nakoto É Uma coisa De qualquer jeito Um comentário De qualquer jeito Ita Ita diz Então Ele falou Desculpa O papai Agora Falou uma Uma coisa assim Tipo Sem pensar De qualquer jeito Zô Zô Hey Zô Hey Yotsuba Zô Nani 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 É o que Itteru Dizendo Vakar Sabe Então Yotsuba Sabe o que o elefante Tá falando Onaka 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 É Barriga Sui Tá É Vazia Então Tô com fome Onaka Marmita Marmita Tabetai Tabetai É Quero comer Date Ele disse Ela falou Ele disse Tô com fome Quero comer Quero comer Marmita Sore É isso É isso aí O mae O mae Dizer Você Mas de um jeito Um pouco Assim Não muito Educado Mas que a gente Usa Entre pessoas Que a gente Conhece O mae Daná É você Ou seja Quem que tá com fome E quer comer Marmita É você Porque ela disse Bento Marmita E o elefante Não come a marmita Yoshi Jā Zou minagara Bento Kūka Soko No kikage De Yoshi Ok Jā Então Minagara Miru É olhar Minagara É olhando Olhando Alguma coisa Bento Marmita Kūka Ah, então vamos comer A marmita Olhando O elefante Soko No Soko No É aí Né? Logo aí Kikage É sombra Da árvore Então Ah, vamos comer ali Ali Naquela sombra Da árvore Oh Kū Kū É Oh, sim Vou comer Ah Unko Shita Unko É kūkô Shita É fez Então Ah, fez kūkô Dekê Dekê Grande Iwanakute I Então eles estavam comendo E a Yotsuba Fez kūkô Gigante, né? E o pai Iwanakute 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 É Não precisa dizer Tipo Muita informação A gente tá comendo E você fala de kūkôzão A gente vai continuar com o Yotsuba Porque apesar Das histórias serem assim Um pouco infantis Em torno da Yotsuba Uma criança Mas eu acho muito legal Porque o jeito de vocês verem Como é falado O japonês falado mesmo O japonês é muito diferente Escrita Depende da cena Do que que você está falando Muda muito O jeito de você conversar No Japão De você falar E esse jeito aqui Que eles falam no Yotsuba É bastante assim É real É uma linguagem Que a gente usa assim Entre os amigos Entre as pessoas No dia a dia do Japão Então eu acho bastante importante A gente saber esse tipo também Porque no final das contas É o que a gente mais usa É o que a gente vai mais usar Dependendo do motivo De você estar aprendendo o japonês É fazer amizade com o japonês Ou é morar no Japão um dia Espero que a leitura do Yotsuba Tá sendo útil pra vocês E vejo você no próximo vídeo Tchau né Bye bye